Oi gente, tô aqui hoje com um tutorial nos 45 do segundo tempo, que é um tutorial de um coelhinho pra Páscoa. A Páscoa já tá logo ali, mas eu garanto que esse coelhinho aqui, você consegue fazer até mais de um, em um só dia, porque ele é muito rápido. Quem me segue no Instagram sabe que eu já fiz a receita desse coelhinho aqui, mostrei todo o processo, tanto de pesquisa de referência, até a construção da receita mesmo, eu fui mostrando como eu fiz lá no Instagram, mas isso já faz um pouco mais de dois anos. Então eu resolvi trazer esse tutorial aqui pro YouTube, pra quem não acompanhou naquela época poder ver aqui também, e pra deixar registrado bonitinho aqui num vídeo, tutorial completo, sem confusões, tudo direto, certinho, bonitinho pra vocês. E como a gente tem um coelho, que é bem parecido com esse, que ele é maiorzão, tem umas orelhas grandes assim pra baixo também, que se chama Bento, aqui no canal, um tutorial já bem antigo, as pessoas lá no Insta naquela época chamaram, batizaram, esse mini coelhinho aqui de Benito, que é como se fosse a diminuição do Bento. E como eu gosto de receitas práticas, eu fiz essa receita aqui desse coelhinho, pensando em fazer ele todo de uma vez só. A gente faz primeiro os braços, depois as orelhas, reserva, e depois a gente constrói as pernas e vai fazendo de baixo pra cima, até o topo da cabeça, tudo sem costura. Quando a gente termina de fazer o anel mágico invertido aqui em cima, o coelho já tá praticamente pronto, faltando só colocar o pompom do rabo. Eu gosto muito de peças práticas assim, quem é aluno lá da Sociedade Secreta de Amigurumi já sabe disso, a gente evita costura sempre que a gente pode, sempre que isso vai trazer algum benefício pra peça. Inclusive já tem lá um corpinho mais humano, digamos assim, um boneco ou boneca, que é um corpo básico, de baixo pra cima, todo sem costura também. Então se você não faz parte da sociedade, ou se você não sabe o que é a Sociedade Secreta de Amigurumi, entra no link aqui embaixo desse vídeo que eu vou deixar também. Mas o vídeo de hoje não é pra falar da sociedade, o vídeo de hoje é pra ensinar esse Benito aqui, esse coelhinho pra você fazer antes da Páscoa, que ainda dá tempo. Então chega de falatório e vamos pro tutorial. Então a gente vai começar fazendo os bracinhos, eu vou fazer um anel mágico, e dentro desse anel mágico a gente coloca sete pontos baixos. Então fiz aqui os sete pontos baixos, agora eu posso afrouxar, puxo o meu anel mágico, eu não vou puxar muito ainda, então esse buraquinho aqui ainda não vai fechar totalmente, porque se eu puxo muito esse cordão do anel mágico, termina que eu aperto muito esse primeiro ponto, aqui onde a gente vai inserir a agulha agora. Então eu prefiro puxar depois, quando essa primeira carreira já tiver sido feita. Então aqui eu vou dar uma afrouxadinha nesse primeiro ponto pra facilitar, e agora eu vou fazer sete pontos baixos em toda a volta, né, um ponto em cada um dos pontos da carreira anterior. E aí você vai ver que fazendo isso, seu trabalho vai começar a virar pra dentro, assim, né, vai começar a virar assim pra frente, né, vai começar a curvar. E a gente depois vai desvirar esse trabalho. Então, fazemos aqui os sete pontos. E aí agora que tá assim, aquele buraquinho do centro até aumentou, eu vou, já posso fechar ele de vez e virar o nosso trabalho. É, a menos que você queira fazer o trabalho de outra maneira, né, a menos que você goste da aparência do ponto do avesso, não tem jeito certo de fazer, eu vou deixar até um vídeo aqui em cima nos cards pra quem não entende muito bem qual é a diferença entre avesso e direito no amigurumi e poder fazer, tomar essa decisão, né, com mais consciência. Então se você não sabe do que eu tô falando, entra aqui no vídeo aqui em cima nos cards que você vai entender. E agora o que a gente vai fazer é, vamos fazer várias carreiras retas sem aumentar nem diminuir, só pra crescer esse bracinho aqui. Então vou fazer e já já eu volto. Então tá aqui, eu terminei as minhas cinco carreiras retas, agora eu vou afrouxar um pouquinho aqui, porque eu vou passar pra dentro. Esse fio aqui, ó, é aquele fio do anel mágico e eu vou colocar ele lá dentro na pontinha da mão, né, do braço do amigurumi, pra ele já ser como se fosse o enchimento mesmo. Eu não vou colocar enchimento na base do braço, eu vou colocar só lá na ponta mesmo. Então já coloquei o enchimento, né, o enchimento não, o fiozinho do anel mágico aqui. Se o seu anel mágico não sobrou um fio longo do seu anel mágico, você pode inserir um pouquinho de fio aqui dentro ou um pouquinho de enchimento, como você achar melhor. E agora o que a gente vai fazer é, a gente vai achatar essa abertura aqui e fazer três pontos baixos fechando. A gente não vai ter uma correspondência tão certinha, porque aqui a gente tem sete pontos baixos em toda a volta, então teoricamente, se a gente fosse fazer parzinhos, a gente não ia ficar um faltando, né, ia ter três parzinhos e um faltando, mas aqui não tem problema, a gente vai fazer mesmo assim essa finalização. E aí o que eu quero mostrar é que às vezes, quando a gente tá aqui na posição que a gente faria normalmente, né, ele pode ser um pouco mais chato de fazer. Então eu pego esse fio e passo pra cá pela frente e levo lá atrás, assim, ó. Tá vendo? E aí agora vai ficar um pouco mais fácil. Eu venho aqui no próximo ponto e no primeiro, deixa eu escurecer aqui a imagem pra você ver direitinho o que é que eu tô fazendo. Ó, tô aqui no primeiro ponto, deixa eu voltar. Vou entrar aqui, ó, primeiro e lá naquele do canto, que foi o último da carreira. Então esse primeiro aqui é o mais chato de fazer, mas depois que a gente passa dele fica bem tranquilo. Agora a gente vem no próximo, pega a duplinha dele lá do outro lado e por último, aqui no cantinho, a gente faz o terceiro e pronto. Tá vendo que alcançou... Opa, saí do foco. Mas acho que deu pra entender. Tá vendo que alcançou aqui a ponta? Não tem problema não ter sobrado um pontinho porque ele terminou ficando escondido aqui atrás. Aí agora a gente afrouxa e vamos cortar o fio deixando ele longo o suficiente só pra fazer uma costura bem simples porque não precisa deixar um fiozão, não. Pode deixar aí uns 20 centímetros no máximo. Então é isso. Aqui estamos com o nosso bracinho costurado. E pra esse coelho a gente vai fazer dois bracinhos iguais e também vamos deixar pronto, né? E vamos fazer também uma orelha igual a essa daqui. Então vamos começar a fazer essa orelha. A gente vai começar fazendo um anel mágico e vamos colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico. Vou fazer aqui os seis pontos baixos e já já eu volto pra gente fazer junto a segunda carreira. Então tá aqui, já fechei inclusive o anel mágico. Agora o que a gente vai fazer na segunda carreira é vamos colocar um aumento em cada ponto. Ou seja, dois pontos baixos dentro de cada ponto da volta anterior. Então, a gente vai terminar essa carreira com 12 pontos baixos em toda a volta. Vou fazer aqui, já já eu volto pra gente fazer a terceira carreira juntos. Então agora que eu já fiz os 12 pontos eu vou fechar um pouco mais esse anel mágico. E na nossa terceira carreira o que a gente vai fazer é um ponto baixo e um aumento seis vezes. Então vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a nossa volta até terminar essa carreira aqui com 18 pontos baixos. Eu vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar junto. Então eu terminei. Tô aqui com 18 pontos baixos em toda a volta. E agora o que eu vou fazer é quatro carreiras retas de 18 pontos baixos cada uma, né? Sem aumentar nem diminuir. Pra poder crescer um pouquinho essa orelha assim antes da gente começar a diminuir. Então vamos lá. Quatro carreiras de 18 pontos baixos e já já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui, fiz todas as quatro carreiras retas de 18 pontos baixos. E agora o que a gente vai fazer na próxima é, a gente vai fazer sete pontos baixos e uma diminuição duas vezes. E a gente vai terminar essa carreira com 16 pontos baixos. Então eu vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar juntos. Então terminei a carreira. Tô com 16 pontos baixos aqui em toda a volta. E agora o que a gente vai fazer é uma carreira reta de 16 pontos baixos. Então vamos fazer só mais uma carreirinha aqui. E aí já já eu volto pra gente continuar junto a próxima carreira. Terminei minha carreira reta tenho 16 pontos baixos aqui em toda a volta. E agora o que eu vou fazer é seis pontos baixos e uma diminuição duas vezes. E eu vou terminar essa carreira com 14 pontos baixos em toda a volta. Então vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar junto. Então terminei aqui a carreira tenho 14 pontos baixos em toda a volta. E agora o que eu vou fazer é uma carreira reta de 14 pontos baixos sem aumentar nem diminuir. Então vou terminar obviamente com 14 pontos baixos. Vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar junto. Então tá aqui tenho 14 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é vou fazer cinco pontos baixos e uma diminuição duas vezes por toda a volta até eu terminar essa carreira com 12 pontos baixos. Então de novo vou fazer já já eu volto pra gente continuar junto. Então terminei tô aqui com 12 pontos agora eu vou fazer uma carreira reta sem aumentar nem diminuir ou seja vou fazer 12 pontos baixos direto e vou terminar essa carreira também com 12 pontos baixos. Então vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar juntos. Então eu terminei tô com 12 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é quatro pontos baixos e uma diminuição por toda a volta até eu terminar essa carreira com 10 pontos baixos. então vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar junto. Terminei tô com 10 pontos baixos em toda a volta e agora eu vou fazer uma carreira reta de 10 pontos baixos e vou terminar essa carreira com 10 pontos baixos também já que eu não vou fazer nenhum aumento nem diminuição. Então vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar juntos e tá quase terminando essa nossa orelha. Faltam ainda algumas carreirinhas e vamos lá já já eu volto. Terminei a carreira tô com 10 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é 3 pontos baixos e uma diminuição duas vezes até terminar essa carreira com 8 pontos baixos. Então eu vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar essa carreira essa carreira não essa orelha de coelho juntos. Então terminei tô com 8 pontos baixos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é uma carreira de 8 pontos baixos sem aumento nem diminuição e vou terminar também com 8 pontos. Então vou fazer aqui e já já eu volto pra gente poder fechar essa orelha juntos. Então tá aqui a gente terminou a peça da orelha mas agora a gente tem que fechar essa abertura aqui e a gente vai fechar do mesmo jeito que a gente fez com o bracinho só que ao invés de ter 7 pontos baixos a gente tem 8 dessa vez e a gente vai fazer vai fechar com 4 pontos baixos aqui em cima. Então normalmente eu iria estar com essa posição aqui da linha mas ao invés de estar aqui com ela aqui atrás eu vou passar por baixo assim que isso vai facilitar na hora de fazer essa etapa eu vou aproximar bem aqui pra você enxergar o que eu tô fazendo e talvez diminuir um pouco o brilho também botar mais escuro já que essa linha é branca e é isso agora a gente vai entrar aqui com a agulha no primeiro ponto e voltar ali pra poder pegar o cantinho essa parte é meio chata de fazer a gente tem que dar uma dobradinha na peça mas uma vez que a gente faz esse primeiro os outros saem com facilidade então vamos lá aqui e voltando nesse calma já já eu mostro gente porque tá realmente quando a gente vai fazer é mais chato aí pronto consegui pegar consegui pegar e vamos finalizar um ponto baixo aqui no canto e agora os próximos já estão alinhados então vai ser mais fácil de fazer então já fizemos um dois três e o quarto ao invés de eu achar os pontinhos aqui na lateral opa saí do foco ao invés de eu achar os pontinhos aqui na lateral eu vou simplesmente vir no canto aqui ó aonde tem uma um fiozinho tá vendo eu não necessariamente entrei nas quatro alças aqui eu simplesmente vim aqui no cantinho pra poder fazer um ponto baixo que eu acho que fica melhor fica com acabamento um pouquinho melhor então é isso agora eu afrouxo corto o fio não precisa ser muito longo o suficiente pra uma costura mas precisa ser o suficiente pra um acabamento porque depois a gente vai esconder esse fio aqui dentro da cabeça do coelhinho e a gente tem a orelha pronta e a orelha a gente vai fazer esse movimento aqui que eu fiz agora que é afundar essa parte tá vendo pra poder ficar mais bonitinha dar formato pra nossa orelha então é isso agora a gente vai começar a fazer o corpinho e pra fazer o corpo eu já tô aqui com as minhas partes prontas mas eu queria que você tivesse também com duas orelhas feitas e dois bracinhos feitos pra gente poder fazer esse corpo então é isso vamos começar a primeira perninha e pra fazer a perna a gente vai fazer um anel mágico vamos colocar seis pontos baixos dentro desse anel mágico então vou fazer aqui e já já eu volto tô aqui com o anel mágico feito já puxei a cordinha e pra poder fechar esse anel mágico e agora na próxima carreira o que a gente vai fazer é um aumento e dois pontos baixos duas vezes então nesse primeiro aqui a gente vai colocar dois no mesmo fizemos um aumento e nos próximos dois a gente vai fazer só um ponto baixo em cada então um ponto baixo um ponto baixo agora a gente vai fazer um aumento no próximo e depois nos próximos dois a gente vai fazer apenas pontos baixos então um ponto baixo no próximo e um ponto baixo no outro e a gente terminou essa carreira com oito pontos baixos e essa já é a o diâmetro né do nosso da nossa perninha e aí agora a gente já pode agora que a gente já fez a segunda carreira a gente já pode puxar o fio do anel mágico pra fechar esse buraquinho aqui então já temos o buraquinho fechado agora eu desviro essa perna que começou a virar pra frente a gente quer ela pra trás e é isso agora o que a gente vai fazer é vamos fazer quatro carreiras de oito pontos baixos sem aumentar nem diminuir então é isso a gente vai crescendo aqui nossa perninha até ficar mais ou menos desse tamanho vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar juntos então tá aqui fiz as quatro carreiras de oito pontos baixos terminei a perninha e o que você vai fazer aí na sua casa a gente vai precisar de duas pernas dessa então a primeira eu já fiz e puxei o fio aqui né cortei o fio e não fiz nenhum arremate especial simplesmente cortei o fio e puxei por todo o ponto e fiz a segunda perna e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer essa união entre as pernas então vamos lá aqui o que a gente vai fazer terminei os oito pontos baixos da última carreira e agora eu vou fazer duas correntinhas uma duas e vou juntar essa perna na outra perninha então vamos lá aqui na hora de juntar eu vou colocar as duas pernas com com esse acabamento aqui com esse último ponto pro mesmo lado então se esse aqui vai ficar no centro ele vai ficar assim tá vendo aqui vai ficar essa aqui também vai ficar nessa mesma posição então ao invés de ficar de eu prender aqui ou prender com isso pra trás eu vou prender exatamente na mesma posição assim né com esse coisinha aqui pro lado não precisa ser exatamente meu Deus perfeito mas é legal que seja mais ou menos no mesmo lado então eu insiro a agulha aqui na lateral né fiz as duas correntinhas inseri a agulha na lateral e vou fazer aqui como se fosse um ponto baixo mesmo então puxei o fio pra cá vou laçar a linha essa primeira carreira é a mais chata mas depois fica super simples então vai na fé esse foi o primeiro ponto da nossa carreira então se você sentir necessidade você pode marcar aqui que esse foi o primeiro e agora o que a gente vai fazer é seguir fazendo sete pontos baixos então esse aqui já foi o primeiro se a perninha tem oito ao todo então a gente falta ainda fazer sete né pra completar a volta dessa primeira perninha então fiz um vou fazer dois três quatro e aí nesse quatro aqui é meio chatinho porque ele é justamente o último ponto daquela carreira então a gente vai segurar esse fio aqui bem seguradinho pra fazer quatro cinco no próximo seis e sete como eu já fui embutindo esse fiozinho aqui o que eu vou fazer é manter vou embolar ele né vou cortar mais curtinho porque ele tá muito longo e vou embolar e colocar lá pra dentro dessa perna do amigurumi então vou fazer isso aqui e já já eu volto com menos fios aqui nesse trabalho pra poder mostrar como é que a gente vai continuar então tá aqui agora o que eu tenho aqui é uma correntinha no centro né já percorri todos os pontos dessa primeira perna e tenho essa correntinha aqui no centro e eu vou virar ele assim ó o trabalho pra eu poder enxergar essa corrente na posição que eu vou pegar aqui os pontinhos dela então vamos lá ó aqui é difícil de fazer e mostrar ao mesmo tempo mas a gente vai conseguir então vamos lá tá aqui eu vou fazer um ponto baixo numa corrente e outro ponto baixo na outra corrente então beleza já percorri as duas correntinhas e agora o que eu vou fazer é vou fazer oito pontos baixos aqui em torno dessa segunda perninha então vamos lá vou fazer aqui quando chegar de novo na corrente só que pelo outro lado né dando essa voltinha quando chegar de novo na corrente aqui do outro lado eu volto pra gente continuar junto então eu terminei de dar a volta nessa segunda perninha e agora o que eu tenho aqui são as duas correntes aqui no centro então eu vou passar por uma opa aqui peguei consegui pegar uma corrente e pela outra também duas e pronto terminei a minha carreira se eu tinha começado aqui eu terminei aqui também e agora eu tô com ó vamos contar tinha oito pontos baixos em torno dessa perna oito pontos baixos em torno dessa então já tinha dezesseis e a correntinha aqui eram duas correntes né então seria dezessete dezoito de um lado dezenove vinte do outro então é isso temos por toda nossa volta vinte pontos baixos e agora o que a gente vai fazer é a gente vai fazer várias carreiras a gente vai fazer apenas pontos baixos né ponto sobre ponto a gente não vai fazer nem aumento nem diminuição então é isso agora você já pode encarar esse pontinho aqui como o primeiro ponto da carreira opa esse pontinho aqui como o primeiro ponto da carreira cadê este foco bem aqui opa tem fio lá dentro aqui primeiro ponto da carreira tá aqui e agora a gente vai fazer várias carreiras de vinte pontos baixos sem aumento nem diminuição então é isso eu vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar junto então tá aqui terminei as três carreiras retas e agora o que a gente vai fazer é na próxima carreira a gente já vai começar com uma diminuição e depois a gente vai fazer mais dezoito pontos baixos aqui mais dezoito não mas é mais dezoito e aí a gente vai terminar essa carreira com dezenove pontos baixos eu vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar junto então tá aqui temos dezenove pontos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é uma carreira reta de dezenove pontos sem aumentar nem diminuir então vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar junto então tá aqui temos dezenove pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer dezessete pontos baixos e no final a gente vai fazer uma diminuição então vou fazer aqui já já volto pra gente continuar juntos e aí a gente já vai começar a juntar os bracinhos mas primeiro vamos terminar dezessete pontos e uma diminuição então vou fazer e já já volto então tá aqui tenho dezoito pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer pra começar a juntar os bracinhos né essa carreira vai ser toda de junção então a gente vai colocar eles aqui nas duas extremidades né nesse lado e nesse lado mas a gente vai crochetar junto com o corpo então vamos lá então vamos fazer três pontos baixos um dois três três agora a gente vai fazer os próximos três pontos baixos unindo o bracinho aqui então vamos lá pra unir o que eu vou fazer é eu vou passar tem um pelinho aqui de gato e pra unir o que eu vou fazer é passar a minha agulha pelo ponto aqui do bracinho pelo primeiro ponto do bracinho e no começo é meio chato mesmo de segurar tudo mas vai dar certo e agora que eu passei pelo ponto do bracinho tá tudo doido aqui mas vai fazendo aí vai acompanhando eu vou colocar inserir a agulha no ponto no próximo ponto do corpo aqui então tô passando pelas quatro alças né as duas do braço e as duas do corpo vou fazer um ponto baixo aqui agora eu vou esse fiozinho aqui do bracinho que tá solto ainda eu vou dar uma puxada só pra ele não ficar frouxo a gente vai arrematar ele depois de tudo feito porque se a gente for arrematar agora termina que nessa costura ele pode ficar repuxado então eu prefiro arrematar depois só de tudo e a mesma coisa com os próximos dois pontos do bracinho então a gente já prendeu um agora a gente prende o segundo e vamos para o terceiro então o primeiro vem no ponto do braço agora vem no ponto do corpo e pronto tá costuradíssimo estamos aqui já com o bracinho costurado certinho agora esse fio aqui a gente pode ignorar por enquanto vou arrematar depois né esse aqui que tá preso no bracinho e agora o que a gente vai fazer é chegar lá do outro lado a gente vai fazer então sete pontos baixos então vamos lá então fiz aqui os sete pontos baixos já trouxe o bracinho pra cá vou inserir minha agulha primeiro no ponto do bracinho agora deixa eu segurar tudo agora no próximo ponto do corpo e crocheto juntos esse aqui que pode ser que tenha sido tenha ficado folgado eu vou dar uma apertadinha só pra manter firme e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá com o primeiro braço dois e no terceiro faço aqui também pronto agora agora eu vou finalizar fazendo dois pontos baixos que é o que falta pra chegar no final da minha carreira e pronto tá aqui feita a união dos bracinhos no corpo do nosso coelho e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer uma carreira de pontos baixíssimos apenas nas alças de trás aqui dos nossos pontos então a gente tem aqui 18 pontos baixos em toda a volta e a gente vai fazer 18 pontos baixíssimos opa já tava fazendo baixo pra fazer ponto baixíssimo então vamos lá eu vou fazer aqui esses pontos baixíssimos e já já eu volto pra mostrar como foi que ficou então terminei aqui a carreira de pontos baixíssimos interna e foi assim que ela ficou aqui por dentro tá vendo e agora o que a gente vai fazer é a gente vai trabalhar o início da cabeça do nosso amigurumi por dentro dessas alcinhas aqui as duas alças do ponto baixíssimo a gente vai ignorar e elas vão ficar lá pra dentro e a gente vai trabalhar agora nessas alças que sobraram aqui do lado né nas alças da frente que sobraram e a gente não vai precisar inserir nenhuma nova linha a gente vai só continuar crochetando em espiral a única coisa que a gente vai ignorar essas alcinhas que acabamos de fazer aqui a gente só fez essas alças pra poder vincar melhor o pescoço e eu tenho um vídeo só sobre isso se você quiser entender melhor por que que eu uso essa técnica eu vou deixar também aqui nos cards aqui em cima esses fiozinhos aqui do braço tá vendo eles são a gente ainda vai lidar com eles mas como eu tô crochetando eu vou deixar pra lidar com eles depois então eu vou enrolar aqui o meu amigurumi com eles é bom que eu até prendo um pouco esses bracinhos pra eles não ficarem abertos atrapalhando na hora de fazer o crochê não deu muito certo prender esse aqui não mas a gente dá um jeito aqui dá uma ajeitadinha e aqui nesse momento também eu vou já colocar enchimento dentro desse corpinho não tanto que eu não consiga fazer a cabeça do bichinho mas eu já vou colocando enchimento aqui as pernas tem um pouquinho de enchimento porque eu já preenchi com a linha própria do anel mágico mas ainda falta preencher o corpo e eu acho que agora é a hora então eu vou começar a colocar o enchimento aqui e já já eu volto pra gente começar a crochetar essa cabeça então tá aqui já coloquei enchimento aqui dentro tá parecendo uma múmiazinha o nosso coelho mas já já a gente dá um jeito nesses fios aqui ficaram sobrando e agora a gente vai trabalhar as alças de trás que sobraram como eu tinha falado antes então a gente vai começar aqui ó por enquanto essa alça tá ficando bem grande tá vendo porque eu tô vindo daqui pra cá pra baixo mas antes de finalizar o ponto a gente vai dar uma apertadinha nela pra não ficar folgado não é pra ficar apertado também então não puxa demais mas dá uma puxadinha pra esse ponto não ficar folgado e aí a gente vai fazer uma sequência de dois pontos baixos e um aumento por toda a volta até terminar essa carreira aqui com 24 pontos baixos e a gente vai sempre fazer por essa alcinha aqui da frente que sobrou então vamos lá e aí ignora a carreira de pontos baixíssimos que tá lá dentro da peça a gente vai trabalhar só nessa aqui de fora então vou fazer aqui essa primeira é mais chata de fazer mas conforme a gente vai avançando vai ficando mais fácil então segue firme aí dois pontos baixos e um aumento seis vezes por toda a volta até terminar com 24 então vou fazer aqui e já já eu volto pra gente fazer a próxima carreira juntos terminei tô com 24 pontos em toda a volta e é assim que tá ficando aqui dentro tá a carreira de ponto baixíssimo que a gente vai ignorar e vamos continuar agora trabalhando dessa vez pegando as duas alças e nessa próxima carreira o que a gente vai fazer é vamos fazer três pontos baixos e um aumento por toda a nossa volta até terminar essa carreira aqui com 30 pontos baixos então vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar juntos então tá aqui terminamos a carreira temos 30 pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é vamos fazer quatro pontos baixos e um aumento seis vezes por toda a volta até a gente terminar essa carreira com 36 pontos baixos então vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar junto então tá aqui terminei tenho 36 pontos em toda a volta e agora o que eu vou fazer é vou fazer sete carreiras retas sem aumentar nem diminuir pra crescer essa cabeça aqui do nosso coelho e é é isso então ao final de todas essas carreiras a gente vai continuar com 36 pontos baixos em toda a nossa volta então vou fazer aqui já já eu volto pra gente continuar junto terminei aqui as sete carreiras e já posicionei os olhinhos eu tô usando olhos tamanho 7 milímetros e ele fica entre a carreira 22 e 23 com seis pontos de distância é então é isso eu ainda não coloquei as travas aqui atrás porque eu vou fazer aquele negócio que eu já ensinei até num vídeo aqui no canal que é cortar as travas porque eu acho esse modelo aqui de trava eu não gosto muito opa tô deixando cair e aí eu vou aqui e corto as laterais tem que tomar alguns cuidadinhos pra fazer esse corte então se você quiser saber como eu faço é só entrar no vídeo que eu vou deixar aqui nos cards direitinho que aí você vai saber tudo sobre essa técnica e nos comentários desse vídeo inclusive tem outras pessoas comentando o que elas fazem tem gente que coloca trava ao contrário então é legal dar uma olhadinha lá também nos comentários pra você aprender um pouquinho mais sobre esse processo de corte das travas então é isso vou inserir agora as travas vou primeiro dar um acabamentinho aqui que eu acho que eu cortei tudo doido e depois eu vou colocar as travas aqui pra gente poder voltar e começar as diminuições então é isso vou fazer aqui já já eu volto então tá aqui presinho e agora pra começar a diminuir a gente vai fazer nessa primeira carreira quatro pontos baixos e uma diminuição seis vezes por toda a volta até a gente terminar essa carreira com trinta pontos baixos então vou fazer aqui e já já eu volto pra gente continuar juntos terminei aqui tô com trinta pontos baixos em toda a volta e agora o que a gente vai fazer é ao mesmo tempo que a gente vai fazer três pontos baixos e uma diminuição seis vezes aqui em toda a volta a gente vai também crochetar junto a orelha do mesmo jeito que a gente fez os bracinhos esse processo é meio chato de fazer porque às vezes a gente vai ter que pegar um ponto da orelha e ainda fazer uma diminuição aqui na cabeça mas ele é possível e eu acho que vale a pena passar esse apertinho aqui pra poder conseguir crochetar a orelha tudo junto e evitar uma costura lá no final então vou escurecer aqui o vídeo um pouquinho pra você conseguir enxergar bem e vamos lá lembra que a nossa carreira é de três pontos baixos e uma diminuição por toda a volta então vou fazer aqui três pontos baixos primeiro e dessa vez eu não costumo marcar sempre as minhas carreiras mas dessa vez eu vou marcar porque eu vou ter que estar prestando muita atenção em outra coisa não vou poder ficar prestando atenção na contagem de pontos então vou marcar pra não correr o risco de perder tô usando um fiozinho bem fininho branco aqui só pra garantir que eu não vou perder então beleza fiz os primeiros três pontos baixos e agora eu vou crochetar a minha orelha quer dizer a orelha do coelho mesma coisa que o bracinho a gente vai ignorar esse fio aqui a princípio vamos entrar com a nossa agulha aqui no primeiro ponto do cantinho aqui da orelha e ao mesmo tempo a gente vai fazer uma diminuição aqui na cabeça do coelho então vamos lá tudo meio difícil de segurar mas vai dar certo vamos nessa aqui eu já entrei no primeiro ponto da orelha e aqui na cabeça eu vou fazer uma diminuição e vou finalizar esse ponto todo junto tá vendo trouxe pra frente e pronto aqui eu dou uma apertadinha pra não ficar frouxo nesse fio aqui da orelha e vou seguir fazendo três pontos baixos juntando a orelha com a cabeça assim um dois três quando a correspondência é de um pra um é facinho né o problema é quando a gente tem que fazer diminuição e chegou o momento de fazer a próxima diminuição então vamos lá aqui esse aqui se eu tô na dúvida se o ponto já foi abordado eu só levanto aqui e vejo de onde ele tá saindo eu tava na dúvida porque daqui de cima parece que esse próximo seria meu primeiro ponto mas quando eu levanto a orelha eu vejo que ele já tá sendo usado aqui no cantinho então meu próximo na verdade é esse aqui e eu vou fazer uma diminuição então beleza agora eu vou fazer três pontos baixos e uma diminuição também dois três e a diminuição de novo três e uma diminuição e essa parte eu posso aumentar a velocidade um pouquinho e o próximo eu já posso fazer a minha próxima sequência de três pontos baixos e uma diminuição eu já posso fazer inserindo a agulha aqui no primeiro ponto assim já botei na orelha né agora eu vou lá na cabeça do bichinho e vou fazer essa sequência de três pontos baixos e uma diminuição antes eu vou apertar um pouquinho que eu acho que eu folguei esse ponto beleza agora eu puxo aqui pra não ficar frouxo três dois quer dizer três e o último vai ser uma diminuição então eu entro aqui na orelha normal na orelha eu não vou diminuir nada então eu só entro aqui no buraquinho nas alcinhas e na cabeça do bichinho é que eu vou diminuir então assim pronto e agora finaliza com três pontos baixos e uma diminuição e acabou a nossa volta agora eu posso afrouxar o meu ponto aqui e olha como ficou presinho tá vendo já crochetado junto do mesmo jeito que no braço esses dois fios aqui a gente vai deixar pra arrematar no final sujeirinho aqui e aí eu vou poder pra não me confundir aqui a quantidade de pontas eu vou enrolar ele também aqui no coelhinho só pra tirar do caminho e aqui vou fazer na próxima carreira dois pontos baixos e uma diminuição por toda a volta até eu terminar essa próxima carreira com 24 ou com 24 com 18 pontos baixos então eu vou fazer aqui e já já eu volto pra continuar e quando eu voltar a gente já vai poder colocar também o enchimento aqui dentro dessa cabecinha então tá aqui tenho 18 pontos baixos em toda a volta e agora eu já vou colocar já vou começar a colocar enchimento lembrando de sempre colocar lembrar de colocar enchimento aqui entre os olhos porque às vezes os pininhos lá dentro se a gente só colocar assim sem distribuir a gente acaba não abrangendo algumas partes então vamos distribuir bem esse enchimento eu vou fazer aqui já já eu volto então tá aqui terminei de colocar enchimento e agora o que eu vou fazer é na próxima carreira eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição seis vezes até eu terminar essa carreira com 12 pontos baixos em toda a minha volta então vou fazer aqui e já já eu volto pra gente fazer a última carreira deste coelhinho juntos então tá aqui tenho 12 pontos baixos em toda a minha volta e agora o que eu vou fazer é vou fazer apenas quatro diminuições eu sei que muitas receitas pedem pra fazer seis diminuições mas eu acho que quando a gente faz quatro a gente tem um acabamento um pouquinho melhor no anel mágico invertido então eu prefiro fazer apenas quatro diminuições então vou fazer aqui já já eu volto a gente já vai colocar esse fiozinho aqui na agulha de tapeceiro pra começar pra poder finalizar mesmo esse amigurumi então já já eu volto então tá aqui terminei todos os meus quatro pontos baixos não todos os meus quatro diminuições e corto o fio passo por todo o ponto aqui e agora a gente pega essa pontinha e passa pela agulha de tapeceiro cheio de enchimento na mão e pra fazer o anel mágico invertido tudo que a gente vai fazer é pegar todas as alcinhas todas as alcinhas da frente dos próximos oito pontos agora a gente puxa bem pra fechar e joga essa linha lá pra dentro do trabalho e agora eu vou perder ela aqui algumas vezes e cortar a gente aqui opa cortei só uma parte aqui e pronto foi assim que ficou o anel mágico invertido e agora a gente vai arrematar vou desenrolar esse bichinho aqui que tá parecendo uma múmia pra gente poder dar acabamento aqui nesses fios que nada mais nada menos que a gente vai fazer vou fazer um aqui pra mostrar e aí os próximos eu faço e já venho com o bichinho pronto ó passei aqui a ponta do fio na minha agulha aqui tá vendo ó se eu não fizer nada se puxar desse lado ele vai esticar aqui ó tá vendo e aí fica um fiozão aqui na frente então eu vou deixar ele bem esticadinho vou entrar no ponto aqui próximo né da cabeça no ponto logo abaixo desse fio e sair aqui embaixo na parte de baixo da orelha se eu tivesse fazendo o braço ia sair na parte de baixo do bracinho tá vendo aqui ó quando eu puxo esse fio ela fica bem presinha e aí eu vou deixar bem tensionado e vou dar aqueles nós de acabamento mesmo que a gente costuma fazer nó de costura de finalização de costura como essa parte é mais frágil eu vou dar dois nozinhos antes de jogar a agulha a linha né lá pra dentro do trabalho então dei o primeiro nó dei o segundo e agora sim eu jogo a linha lá pra dentro e posso cortar rente e tá feito o acabamento aqui da orelhinha então eu vou dar acabamento aqui nessa segunda orelha e nos dois bracinhos também e já já eu volto pra gente poder passar o blush nessas orelhas e aqui na bochecha do nosso coelho então tá aqui terminamos o nosso coelhinho é lógico que se você quiser você pode fazer mais detalhes pode fazer aquele bordado aqui no centro do rosto né pra fazer tipo um focinho eu fiz um bordado no centro do rosto de um coelhinho que eu fiz tem um tempo já aqui no canal que é um coelhinho em forma de ovo que é muito fofo então se você quiser ver como é que faz o bordadinho lá você pode também trazer o de lá pra cá não tem problema isso é legal inclusive a gente poder misturar os nossos aprendizados que a gente tem nos vídeos então vou deixar o vídeo aqui no card também caso você queira fazer aquele outro coelho que também é um coelho muito rápido de fazer até mais do que esse aqui ou se você quiser pegar só aquele trechinho onde é o bordo do nariz pra você bordar o seu também aqui eu usei o olho 7mm mas eu olhei pra ele aqui agora eu acho que ia ficar muito legal se o olho fosse um pouquinho maior tipo um 8 ou 9mm eu acho que ele ia ficar com mais cara de mais fofinho assim sabe um rostinho mais infantil e agora o que eu vou fazer é usar blush mesmo de maquiagem pra fazer o blushinho desse nosso coelho então o que eu faço é sempre abaixo do olho um pouquinho deslocado pra fora eu começo aplicando mais leve acho que tá forte e aí na hora depois eu posso esfumar um pouquinho pra deixar um pouco mais fraco então assim ele já vai ganhando outra cara né quando a gente coloca um blushinho vou dar uma aumentada aqui no meu ao invés de deixar só localizado vou fazer aquele blush chinelada no coelhinho então tá aqui fiz o blush chinelada no meu no meu coelhinho e agora a gente vai pintar a parte interna da orelha pra parte interna da orelha eu vou usar o mesmo tom de blush e vou começar a pintar bem no centro mesmo essa bolinha aqui agora que eu já fiz essa parte aqui bem dentro dessa concavidade aqui eu vou pegar e começar a subir com mais cuidado porque essa área que eu quero pintar um pouquinho menos fazendo um formatinho assim de gota tá vendo e aí vou pintando devagarzinho até chegar na mesma tonalidade que essa parte aqui embaixo então vou fazer isso deixando esfumadinho não quero nada muito bem delimitado assim que seja uma linha reta perfeita então tô fazendo e aí ao mesmo tempo eu já venho e dou uma esfumada também aqui embaixo nessa linha pra ter um degradê um pouquinho mais bem feito nada muito detalhado não é só pra não ficar aquela linha marcadíssima então é isso vou fazer isso aqui e vou fazer na outra orelha também já já eu volto com o nosso coelhinho pronto então tá aqui terminei de passar o blush aqui nas duas orelhas o blush aqui no vídeo ele tá um pouquinho mais forte do que eu estou vendo aqui com os meus olhos mas mesmo assim ele tá um pouco mais forte mesmo nesse primeiro etapa o que que acontece sempre que eu vou fazer pintar com blush mesmo maquiagem o amigurumi eu entendo que a maquiagem ela não é tão durável assim então eu passo um pouquinho mais forte do que eu gostaria porque ela vai saindo com o tempo e aí ela não chega a sair totalmente eu tenho amigurumis muito antigos que ainda tem o blush lógico amigurumis que não foram lavados ainda então é então eu acredito que seja bem durável sim principalmente se o seu amigurumi for pra decoração mas se você quiser fazer um blush permanente eu tenho um vídeo aqui no canal também onde eu ensino a fazer esse blush diluindo uma tinta de tecido ou então usando tinta de tecido já diluidinha tem algumas que vendem por aí pra gente fazer tie-dye enfim tem algumas outras marcas que fazem né e aí eu vou deixar também nos cards aqui em cima e também na descrição desse vídeo todos os links que eu mencionei aqui durante a feitura desse coelhinho e agora que o nosso coelho já tá pronto a gente vai fazer um rabinho de pompom e pra fazer isso eu cortei aqui um fio tem mais ou menos uns 20 a 25 centímetros eu vou colocar eles aqui entre o meu indicador e o meu dedo médio assim e agora vou pegar aqui o fio do novelo e vou enrolar nesses dois dedos aqui eu vou separar um pouco os dois dedos porque se eu enrolo eles juntos assim fechadinhos termina que depois fica muito apertado e vou dar muitas voltas várias 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 voltas até encher bem aqui acho que assim já tá bom de quantidade de voltas até porque o meu pompom vai ser pequeno não vai ser muito grande e agora esse fio aqui que tava entre os meus dois dedos deixa eu afastar um pouquinho pra dar pra ver melhor agora esse fiozinho aqui que tava entre os meus dois dedos eu vou dar um nozinho aqui com ele às vezes é difícil fazer tudo com uma mão só mas é só nesse começo aqui quando a gente tira do dedo aí já dá pra já dá pra fazer tudo mais fácil opa tirei agora eu apoio aqui na mesa e vou dar um nó bem apertado com o nó apertado eu seguro esses dois fios e corto aqui os fiozinhos da lateral assim pronto agora é só aparar o excesso e deixar esse pompom redondinho e pode aparar bem porque o nosso pompom vai ser pequeno então ele ainda tá bem grande aqui comparado com o tamanho do coelho então é isso vou fazer aqui e já volto com o pompom feito e depois de muito aparar foi assim que ficou o nosso pompom e aqui mantive aqui o fio longo o fio que tá dando a volta aqui por dentro é o fio que a gente vai usar pra costurar o rabo no nosso coelho e essa foi a quantidade de fio que saiu desse pompomzinho aqui então beleza vou afastar aqui por enquanto tomando cuidado que isso aqui é super leve qualquer coisa eu vou a longe e vou passar esses fiozinhos aqui pela agulha de tapeceiro pra gente costurar aqui na bunda na parte de trás do nosso coelhinho assim mas é uma costura super simples então vou fazer e já já eu volto com o coelho pronto então foi assim que ficou o pompom costurado no rabinho aqui assim que ficou o rabinho do nosso coelho eu achei que ele tinha ficado muito grande ainda então eu fui lá e ainda dei umas tesouradas aqui pra ficar menorzinha então se você quiser desde o início já fazer o seu pompom menor que o meu pode fazer porque acho que fica mais proporcional assim né então é isso espero que vocês tenham gostado e tá pronto o nosso coelhinho então foi esse o nosso coelhinho da páscoa o nosso benito espero que você tenha gostado que você faça aí na sua casa e se você postar nas redes sociais me marca com a hashtag Bia vem ver que eu vou adorar ir lá conhecer o seu trabalho e durante esse vídeo eu citei várias outras coisas todos esses outros vídeos que foram citados que eu falei que vão ficar nos cards eles vão estar também aqui embaixo desse vídeo na descrição e são vídeos variados a gente tem vídeos de tutorial de outros coelhinhos outros dois coelhos além desse e tem também vídeos de técnicas eu recomendo muito que você assista esses vídeos de técnicas porque é assim que você vai melhorar os seus amigurumis de um modo geral não só aprender uma receita específica mas aprender também técnicas que você pode aplicar em qualquer amigurumi que você quiser então é isso espero poder trazer mais tutoriais pra aqui pro canal tô com vários planos legais pra esse ano e é isso até o próximo vídeo